E aí galera que eu gosto de montão, povo que só come ovo, estamos de volta com mais um vídeo de Jurassic World The Game, exatamente, vamos aqui terminar as nossas missões, se é que eu vou conseguir, na verdade, porque nós estamos agora chegando numa fase onde nós precisamos de dias para upar, dias para fazer tal coisa, então tá ficando complicado. Lembra que nós temos três missões aqui? Meu, isso aqui que eu não sei o que é, cara, ó, apareceu escavando o passado, tenha três cavernas, eu não sei o que é isso de caverna, gente, alguém me explica, por favor, ó, ponte, café, pedestal, pista, centropical, gerador de energia, planta carnívora, ponte de madeira, o que é caverna, cara, eu não sei o que é caverna, pacote comum, meu, eu não sei o que é caverna, cara, sinto muito. Tem a três cavernas? Ó, tem a três cavernas, aí eu clico no negocinho, o que é caverna? Vamos ver. Tipo, bloco, ultra raptor, carnotauro, tapejar, colossauro, telossauro, meu, o que é caverna, cara? Ó, gente, eu não sei o que é caverna não, híbridos, não tem nada de caverna aqui. É, galera, eu não sei o que é caverna não, será que é alguma construção? Hotel, gênesis, vamos ver aqui, ó, caverna, tem a três caverna, três cavernas. Será que é algum, algum bicho? Não sei, dane-se, dane-se, dane-se. Vamos ativar aqui, não, não, não vamos ativar ainda não, vamos pegar as moedas das coisas aqui. Ah, é, vamos lá fazer a missão dos dinossauros, será que eu consigo já? Produção de comida concluída. Calma, cliquei errado. Eu tenho que pegar 50 mil de dinossauro, cara, é isso que é o problema, vai demorar bastante pra gente pegar. Que demora, né? É a vida. Ó lá, vai faltar, nossa, tão pouquinho, tão pouquinho. Beleza, vamos ativar aqui, pra deixar pegando aí, a gente upou, lembra? E olha só o que eu acabei descobrindo, que tem que ser três carnívoros, cara, nessa batalha aqui. E anfíbio mata carnívoro, né? Então, é complicado, então vamos tentar, né, cara? Quem não arrisca, não petisca, 10 milzão, partiu. Aí se a gente conseguir ganhar, a gente ganha um pacotinho muito bom, cara, muito, muito bom. Vamos tentar, e aí no próximo, nós vamos tentar utilizar a nossa cenária de batalha 15. Mas eu acho difícil, porque eu tenho que upar alguns dinossauros ainda. Beleza, então o seguinte vai ser a defesa, ele vai ter bônus, né? Então ele vai já atirar 60 mil, ó, ele vai atacar 2. Ah, não. Então eu vou ter que utilizar a minha estratégia aqui, é aumentar a produção. Aumentar a produção de ataques. Vamos ver se ele vai me atacar com 2. Boa. Aí na próxima ataco ele com 3. Aí ele gastou os ataques dele. Então eu vou ter 4, olha só que bom. Meti 3. Ó lá, matei. Uh, rapaz, pode ser que eu ganhe. Ganhe, né? Mas aí agora ele vem com 1 e me ataca com 3. E eu morro. Beleza. Então a gente vai fazer assim agora, ó. Vai colocar 1, 2, 3 e 1 aqui. Nossa, ele tocou com 5. Ah, perdi. É muito difícil essa missão, cara. Eu tenho que matar eles com... É muito complicado, muito complicado. 1, 2, 3, 4. E 1 na defesa pra ter sorte, será? Não, vai no bônus que eu já perdi mesmo. Nossa, não matei, calculei errado. É, galera, não tem o que fazer. Nossa, é complicado esse mapa, velho. Muito complicado. Nossa, 374. E o objetivo tem que usar os 3 carnívoros. Então é praticamente impossível, cara. Não tem como. Não tem defesa. Mas o primeiro que eu matei eu fiz muito certinho. Eu fiz certinho mesmo. Mas dane-se. Tá, vamos dar uma opada aqui nos nossos pterossauros. Olha, tem um no 19 aqui. Evoluir, iniciar, acelerar. Porque a gente tem bastante moeda. Devolver o resultado. Não, falha. Falhou. Então a gente vai usar de novo. Pera aí. Continuar. Acelerar. Devolver o resultado. Falhou de novo. Caraca, moleque. Demora mesmo, hein? Continuar. E agora vai. Nossa, demorou, hein? Beleza. Coletamos aí. Level 21. Duas estrelinhas. Olha só, ele ficou vermelho. Lindo pra caramba. Beleza. Agora a gente vai gastar as nossas paradinhas, tá? Deixa eu ver quem mais eu tenho aqui. 27. Tem que fazer a missão, né? Vamos lá ver o que que tem que fazer pra matar o cenário de arbitragem 15. Deixa eu entrar aqui. Nós temos que ter o pterossauro. Lógico, já temos. Nós temos que ter o herbívoro 30. Ótimo. Nossa, já temos. Não. Nós temos que ter o anfíbio. Ótimo. E o herbívoro. Beleza. Só preciso do palpiteiro. Sauros. Que dá pra ganhar de boa. Vamos gastar tudo. Beleza. Já gastei mais. Vamos comprar. Boa. A gente tá ostentação pra caramba mesmo. Boa. Beleza. Já upei de uma upada. Vamos lá pro cenário. E pode ser que eu ganhe. Vamos torcer aí pro Pio. Pterossauro primeiro. Anfíbio segundo. E esse. 11 milzão. Partiu. Pensou se o Jock termina aqui o cenário 15? Nossa. Tudo level 31 lá. Então a gente começa como? Atacando. Tirar 74 dele. Beleza. Olha. E mesmo assim ele fica com mais HP que eu. Mas. Se ele usar dois ataques em mim é tudo de boa. Ele vai trocar de dino. Hum. Sabia. Ah. Usou um Pterossauro em cima de mim. Mas arregaçou eu. Cara. O dele é muito top. Tá. Vamos utilizar o nosso Triceratops. Nossa. O nosso. Vai arrebentar ele agora. Só vou dar ali uma na cabeça dele. Beleza. Eu acho que eu fiz cagada. Porque ele vai trocar de dino. Vai pegar o carnívoro. E ele vai me dar dois ataques. Ah não. Ele não tinha bônus. Beleza. Trocou. Mas ele vai dar um ataque. Não deu ataque. Então de boa. A gente vai trocar para o nosso. Sempre fazer tudo com cuidado. Manter a calma. Para poder eliminar ele. Beleza. Então a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos. Atacar. Atacar com dois mesmo. Dane-se. Ele é capaz de ter utilizado um bônus. Vamos ver. Não utilizou. Então ele pode trocar. Ih rapaz. O que ele fez? Ó. Três. Então eu vou gastar tudo. O que vocês acham? Gasta tudo. Beleza. Dois. Eu mato. Eu mato. Boa. Fiz certinho. Fiz certinho. Eu ia. Eu ia. Meio que arregar. Ia colocar em defesa. Ia acabar perdendo. Agora ele vai me matar. Óbvio né. Que o Terossauro mata. Mas com dois ele mata. Nossa. 123. Cara. Ele tira com isso. Vamos lá agora. Vamos atacar com quatro. Dane-se. Matamos ele. E aí vem o coiso. Me mata. E aí eu tiro os Pterossauros e mato. Opa. Já vou terminar. Batele é 15 cara. Nem eu tô acreditando. Beleza. Usou cinco. Dos cinco ele pode ter usado três. Isso. Boa. Boa. Agora é tudo ou nada. Tem que tentar matar ele com dois. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo. Um. Dois. Vai. Tudo. Vai tudo. Beleza. Matei. Boa. Beleza. Se eu não tivesse colocado ele no 23. A gente não ia ganhar isso hein. Batalha de cenário 15 vencida com muita facilidade. Cara. Agora que a gente sabe tudo do game hein. Tá suave. Vamos empurrar esse meninão aqui. Beleza. Só que tem que terminar a missão. Que é coletar as moedas dos dinossauros. Que tá demorando muito pra dar aquela loupada. Mas não queremos pânico. Beleza. Vamos ver quanto que falta. Nossa. Falta menos de 1.200. Olha o cenário de batalha 16. Ai. Que dor no coração. Olha. 20. 33. 34. Aí vai ser sofrido. Vamos tentar matar. Ah não. Não vou gastar mais coisa. Eu gastei 50 nessa brincadeira. É complicado. Mas é isso aí galera. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aquele like favorito. Já terminamos uma tela de cenário 15. Agora falta o 16. Porque lembrando. Eu sou o pior. Fuuu. O? Oop. Oop. O?